e fala moçada do canal lúcio concursos estou chegando com mais um vídeo para vocês dessa vez eu venho falar aqui que o concurso de piedade de caratinga foi suspenso antes de começar a falar desse assunto eu já peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva que ativa o sininho para receber as notificações e que deixe o seu like aí porque seu like incentiva demais o nosso canal é pessoal depois de toda a polêmica aí né depois que a polícia civil e o ministério público aí começou a investigar né as denúncias que houve aí acerca do concurso de piedade de caratinga depois que a imprensa aí a nível nacional né noticiou os acontecimentos aí desse concurso o prefeito né teve a decisão né e editou aí um decreto o decreto de número 54 de 6 de junho de 2023 nesse decreto ele vem suspender né vem suspendendo aí o concurso público né o concurso está suspenso até né que se conclua aí as investigações e que se tenha uma definição aqui no nosso canal a gente já tem vídeos aí falando é a respeito dessas práticas né de fraudes em concursos e do perigo que hoje né está tendo para os administradores que agem dessa forma a administração fica desgastada não tem jeito é se faz o concurso é pensando e beneficiar aí afilhados parentes amigos e acaba se prejudicando muitos concursos que que foram feitos dessas formas aí passou né tá tranquilo tem muita gente aí já estável não deu em nada mas sempre vai dificultando as coisas vai mudando a evolução do tempo as redes sociais surgiram o povo hoje está com mais garra mais coragem e tá indo para cima meu amigo então essas questões aí de fraudes em concursos em concursos públicos daqui para frente cada dia mais vai apertar aí e o prefeito que for agir dessa forma aí vai passar vergonha em piedade de cara tinha aí né o prefeito teve que suspender né e agora vai ser investigado não tem por onde correr vai ser investigado se realmente houve fraude aí vai ser descoberto aí e a justiça tem que fazer valer aí tem que fazer valer quem tiver culpa aí vai ter que que arcar né ser responsabilizado aí e que os outros municípios venham ter aí piedade de caratinga como exemplo e aquelas pessoas que desejam passar em concursos públicos vamos estudar vamos estudar vamos pesquisar vamos criar estratégias legais para passar em concursos públicos tem várias formas de se passar em concursos públicos aí de formas legais aí você pode fazer cursos experiências para obter títulos né e de forma legal não precisa estar participando de fraude aí correndo risco de sofrer consequências então está aí né esse filho aqui foi só para falar aí e o concurso de piedade de caratinga daí foi suspenso agora vamos aguardar né a cena dos próximos capítulos se realmente é esse concurso aí for anulado é a administração ou a empresa não sei mas alguém terá que ressarcir aí né o valor valor da taxa de inscrição dos candidatos vão ter que ressarcir vão ter que retornar esse valor e vamos torcer para que a justiça aí seja rápida né para que as pessoas não venham ficar no prejuízo a gente sabe que hoje né o dinheiro tá perdendo valor o cara pagou a inscrição aí eu não me recordo quanto foi a inscrição mas eu não se pôr que seja 100 reais né inscrição se isso for se definir daqui a dois anos 100 reais vai ter perdido o valor então torcei que a justiça aí seja de breve e também parabenizar e a polícia civil né do município aí de piedade de caratinga parabéns à polícia civil parabéns ao ministério público e principalmente aqui parabenizar as pessoas que tiveram coragem de denunciar essas daí né merece os aplausos aí você que teve coragem de fazer a denúncia aí e que ele não deixou né que mais um concurso fosse fraudado aqui no nosso país parabéns para você aí valeu é quem não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para receber as notificações desse seu like que seu like incentiva demais o nosso canal um abraço e vamos né para o próximo vídeo valeu